Paulo Roberto de Marco, 45 anos, foi encontrado morto na casa dele, na comunidade de Linha Altaneira, zona rural de Flor da Serra do Sul. O corpo apresentava ferimentos provocados, possivelmente por arma de fogo. Ele foi encontrado pela mãe, que mora cerca de 50 metros do local. Eu entrei, eu disse, daí eu ia para o lado da estante, faltou aquilo, percebi logo que faltou. E de repente eu enxerguei, enxerguei ele caído, enxerguei o calçado dele. Eu disse, ele desmaiou, fui lá perto? Não, não era desmaiado, era morto. A polícia investiga o crime e vai descobrir se foi um homicídio ou latrocínio, já que um televisor foi levado da casa. O corpo de Paulo foi encaminhado para a necrópsia em Francisco Beltrão.